Olá palhaços erradores, olá palhaças erradoras, eu sou Otávio Gaia, está aqui o Super 8 e hoje A empreitada da vez é sobre os eventuais erros de um dos filmes mais icônicos e celebrados de 2019 Uma produção que conta a história de origem do mais emblemático vilão dos quadrinhos E que conquistou o topo das bilhetérias de filmes com classificação R Como se não fosse o suficiente, ainda conseguiu 10 indicações no prêmio do Desinibido de Ouro Mas isso tudo não quer dizer que o filme não tenha dado suas escorregadas no quiabo Ou talvez não E é isso que a gente vai ver agora com os 32 Erros de Coringa O filme do cabra que se escangalha de rir quando não acha graça e escangalha os outros pra achar graça Bom, nesse vídeo eu não vou tratar de atributos narrativos que dão ou tiram valor do filme Pra isso tenho vale crítica Os erros aos quais eu me refiro aqui são escorregadas curiosas dos realizadores Que não chegam a comprometer a qualidade final do filme Além do mais, aqui eu não caço as tais escorregadas A gente compilou o que apontam por aí pelas internet e eu vou dar a minha opinião se as acusações seriam erros Ou se há alguma explicação razoável pela lógica ou pelas regrinhas do cinema Depois de analisadas, as acusações vão se dividir em quatro categorias Reais erros de continuidade, reais erros de lógica, falsos erros de continuidade e falsos erros de lógica E como a gente vai passar por detalhes da trama, se prepara pros spoilers Logo no inensinho, quando Arthur tá fazendo propaganda dançando com a plaquinha, as guitarras na vitrine da loja de música são designs da guitarra D'Angelico Porém essas guitarras só foram lançadas em 2010, enquanto o filme se passa em 1981 Então, esse é um pseudo problema de anacronismo que vive sendo apontado por essa galera caçadora de erros Só que gente, um filme escancaradamente fictício, que não tem qualquer intuito de reconstituir uma época de forma plenamente fidedigna Não precisa se preocupar com a existência cronológica de detalhes como esse e que não interferem na história Então, nesse universo, essa guitarra já existia em 1981 e pronto A plaquinha que o Arthur... Mano, é Arthur A plaquinha que o Arthur usa pra ganhar sua vidinha fazendo suas propagandinhas Tem um breguecinho atrás pra ele segurar, poder girar e tal e flefefletas Porém, depois que os trombadinhas roubam a placa e arrebentam ela na cara do homem Cadê o bregueço? Ainda tá aqui quando eles já estavam se escondendo no beco, mas na hora da porrada ela some Seria demais acreditar que o moleque, enquanto tava escondido, tenha arrancado o troço pra não quebrar a cara do palhaço? Uma ripa mole na fuça até vai, mas um treco de ferro podia quebrar uns dois dentes Eu acredito na plausibilidade disso, então não vou considerar erro de continuidade, não Nesse mesmo trecho, tem um homem na frente do beco que some e reaparece quando corta de lá pra cá Vamos pro tira-teima Os pivetes entram no beco e o homem tá lá, bastante ocupado com seus afazeres No plano invertido de dentro do beco, o cumpade que deveria estar ali sumiu Ah, ele pode ter se movido? Eu pensaria Acontece que logo em seguida o Artuzinho chega varado escorregando e durante o seu movimento corta pra fora e o homem reaparece E quando corta pra câmera de dentro do beco de novo, ele some de novo É, por falta de espaço pra gente entender omissão de tempo e a reincidência no aparecimento e desaparecimento não tem escapatória É o nosso primeiro erro de continuidade Outra coisa também nesse momento, a placa recepcionada pela fuça do palhaço, na verdade se quebrou antes de atingir ele Por causa dos efeitos sonoros, coreografia de cena agitada e o corte pra um plano mais aberto, a gente não percebe na velocidade normal Mas em câmera lenta, realmente não resta dúvida É um errinho de lógica mesmo E somado a isso, a placa ainda quebra diferente entre os dois planos Mais um errinho de continuidade Tem também o fato da placa quebrar e quando muda o plano, ela se conserta e quebra de novo Não, 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 opa, aí não A gente precisa entender que o tempo no cinema é manipulável Ele pode se esticar com a câmera lenta, pode ser omitido entre cortes Assim como ele pode ser manipulado pra valorizar uma certa ação Repetindo essa ação em diferentes planos É um recurso plenamente válido Então, aqui não tem erro Agora vamos pra frente até o momento em que o Arturzinho tá fumando um cigarro Que parece que tá acabando Pouco depois o cigarro parece completo E mais à frente, tá quase no fim de novo Olha, haja coragem pra pessoa garantir o tamanho do cigarro com a imagem desfocada desse jeito Parece pequeno, mas dependendo do ângulo Se o cigarro tiver meio apontado pra gente, engana mesmo É só pensar nessa caneta Ela parece grande pra você? Não, né? Mas se eu fizer isso aqui, ela vai ficar Então, esse é o tamanho real do cigarro E quando aparece menor depois, é natural assumir que ele foi consumido Arthur senta pra ver o programa do Murray com sua mamãe Quando o programa começa, o apresentador tá com o paletó desabotoado Mas no corte seguinte, ele ainda com a mão levantada já aparece com o paletó abotoado Opa, esse é bom Geralmente, eu consideraria isso um erro de continuidade Mas aqui não O que acontece a seguir é que o Arthur se imagina participando do programa E aí, essa disparidade pode representar um momento de ruptura Cena real, cortou, imaginação E olha só que coisa mais linda A câmera do filme faz um movimento passando pela câmera cenográfica do programa Representando o Arthur Maluquete Entrando nessa situação através da sua imaginação Hã? Agora, na cena em que o Arthur dá um tiro na própria sala A gente tem um deslize mesmo A posição zero tem frasquinhos na mesa E os jornais arrumados estão nessa posição um em cima do outro Depois que ele dá um tiro, ele cai por cima da mesa Os frascos somem e os jornais ficam assim Natural, quando ele caiu, moveu tudo O problema é que, sem haver brecha pra ele ter consertado Um dos frascos reaparece deitado e os jornais voltam à posição inicial É, não tem desculpa Gotham City tem milhões de habitantes Mas o táxi que passa na frente do Arthur Quando ele persegue a vizinha É o mesmo que quase atropela ele no início do filme Olha a placa T9362 aqui, T9362 aqui também Muita coincidência, né? É, mas coincidências acontecem Além do mais, é normal os taxistas circularem por uma mesma região Então é perfeitamente possível que ele cruze esse táxi de novo Enquanto Arthur tá fazendo anotações durante a performance do comediante no clube de stand-up Tem um isqueiro e um maço de cigarros na mesa dele Objetos que mudam de posição no plano detalhe É, realmente a posição é outra Mas na, nada demais Pode muito bem ter entrado uma omissão de tempo Ou simplesmente o Arthur mexeu nos itens durante o plano do comediante Na cena em que o homem faz um número de palhaço Pra pacientes da ala infantil de um hospital Esse menininho aqui da direita de toca azul Tá sentado com o roupão cobrindo todo seu corpo Porém no corte seguinte O roupão aparece acima das pernas E dá pra ver o pijama dele A gente até pensaria em considerar uma omissão de tempo Mas não dá não A continuidade dos movimentos e da música Indica que os dois planos entre os cortes são sequenciais Nesta mesma cena Essa joaninha de pelúcia fica mudando de posição o tempo todo Em cima da mesinha Na cama ao lado do menininho Na mesinha de novo O que daria pra entender que o menininho tá com o faniquito E tá mudando o treco de lugar Porque sempre tem um plano do Arthur Entre os planos em que essa joaninha e o menininho aparecem Mas no momento em que a arma do palhaço cai A joaninha pula pro colo do menino E no plano seguinte aparece na cama Mesma regrinha do tópico anterior Movimentos e música indicam a sequência direta do corte Então erro de novo Arthur Sorriso Maroto testemunha uns cabra babaca Assediando uma moça no metrô Um deles joga uma batata frita nela No take seguinte a gente percebe que a batata caiu aqui no lado da moça E o chão tá limpo Só que ao cortar pro palhaço e voltar A batata foi pro chão Ah, a moça pode ter jogado a batata Bem pensado Só que corta pra lá pro Arthur E quando volta pra cá pro plano geral A batata sumiu do chão e voltou pro banco ao lado da moça Quando Arthur mata os três cabra no metrô Ele dá oito tiros ao todo Sem recarregar a arma Porém esse revólver só tem capacidade pra cinco ou seis munições Dizem os especialistas das internetas Bom, vamos pensar um tico Mais tarde é revelado que o Arthur Não lembra das coisas exatamente como elas aconteceram Então os oito tiros que a gente vê talvez seja como o homem lembra Só que aqui vamos estabelecer uma regrinha pra esse filme Se for uma cena de imaginação confessa Como a do programa do Murray que a gente falou ainda há pouco Ok, a gente considera a imaginação como desculpa Mas se for algo aberto à interpretação Que pode ou não ter sido imaginado Ou deturpado pela memória do protagonista Aí vamos desconsiderar como desculpa Porque isso serviria como carta coringa Hã? Pra tudo Bom, de qualquer forma Esse do revólver não é erro Já que até no mundo real Existe revólver com tambor de oito balas Esse usado no filme pode não corresponder ao modelo da vida real Mas em um universo fictício Tá valendo Depois que o palhaço risadinha mata o terceiro sujeito no metrô O corpo muda de posição antigo entre os planos Aqui tá mais pra cima Aí corta pro Arthur E quando volta Tá mais pra baixo Mais pra cima Mais pra baixo Até mesmo essa mão que antes estava pra baixo do corpo E agora tá pra cima Eita Mas não, não, não Ele pode ter feito um último movimento em seu último suspiro Enquanto a gente estava vendo os planos do Arthur E nessa posição é natural imaginar que o corpo inerte do cidadão Possa ter deslizado pra baixo um tico E como diz o filósofo Clovis Clovis Pra baixo até empurrão ajuda Depois do show de stand-up Arthur riso frouxo e Sophie passam na frente de uma banca de jornal O jornal com a manchete Palhaço assassino a solta Tá preso com um pregador no canto inferior direito Prendendo pra baixo No entanto, quando Arthur se aproxima E o jornal é visto num plano detalhe O pregador tá prendendo pra cima E ainda que o Arthur tenha alucinado com a presença da Sophie Eu não vou considerar como aquela exceção que eu havia falado Porque diferente lá do caso do Murray Ele viveu, de fato, esse momento O fato do talk show do Murray exibir um vídeo de alguém só pra dar uma zoada É simplesmente absurdo E em 1981 eles precisariam ter permissão de imagem É... não Como a apresentação foi gravada num clube Dá pra imaginar o pretendente acomediante assinando um documento Cedendo os direitos de imagem pro clube E assim eles poderiam vender pra emissora No momento em que Arthurzinho pega a carta que a mãe dele escreveu pro Thomas Wayne Tem um caderninho com uma caneta em cima Aí o homem abre a carta, começa a ler Quando é mostrado um plano detalhe da carta sob o ponto de vista dele A caneta tá mais ao centro do caderno E a ponta dela mais perto da ponta da folha Depois o caderninho aparece com uma folha de papel rasgada em cima Tipo o quê? E logo mais a caneta mudou de posição de novo Tem espaço pra que a gente considere omissões de tempo aí? Tem, mas pela reincidência de mudanças é muito improvável Então, temos mais um errinho de continuidade Antes de Arthur confrontar quem ele pensa ser seu pai Thomas Wayne, no banheiro do teatro Ele tira o casaco vermelho e coloca na pia Parte do casaco fica fora da pia Mas no corte seguinte dá pra ver que o casaco agora tá em cima da pia inteiramente É, contra fatos, não há argumentos É notório que o garoto sorriso e sua mãe estão na pindaíba da gota Mas eles têm uma secretária eletrônica que custaria cerca de 250 a 400 dólares naquela época Por que eles teriam um equipamento tão caro assim? Bom, é porque a Penny trabalhava pra família Wayne Enquanto tinham um bom salário, podiam se dar o luxo de comprar itens do gênero Pelo amor, Arthur Miolo Molli vai até o hospital de Arkan Pra consultar o arquivo de sua mãe de quando ela foi internada lá Assim que ele consegue tomar a pasta do atendente Sai correndo desvairadamente E a pasta passa do lado direito pro braço esquerdo ao inverter o plano É, confere E a posição desse pessoal aqui denuncia que o corte é subsequente Um pouco depois, quando ele mata a mãe no hospital A máquina de frequência cardíaca continua fazendo o bip normal Enquanto ela morre e não faz o piiisticado Primeiro, a máquina é corretinha enquanto ele tá matando a véia O barulhinho aumenta o ritmo por causa da resposta dos órgãos diante da ameaça Depois diminui o ritmo quando o corpo estaria apagando A única questão é que não faz o piiipisticado Mas eu não considero nada demais Por quê? Porque é um mundo inventado E nesse mundo as máquinas de frequência cardíaca ficam mudas quando o paciente morre Ah, mas não deveria aparecer um enfermeiro correndo? E quem disse que ele não apareceu depois que curtou a cena? Nem sempre é assim automático Às vezes ele tava soltando um barroso E pra quem encana com o fato da mulher sufocar Mesmo com essa cânula nasal Bobagem O oxigênio que isso solta é só um suporte E o treco não vai lá dentro não Então até o próprio ato de tacar um travesseiro na cara dela Pode até arrancar do trequinho Tem erro aí não também A cena que revela a transformação de Arthur Fleck pra Coringa É aquela em que ele desce a escadaria dançando ao som de Rock and Roll Part 2 Nesse momento ele tá fumando Aí dá um peteleco no cigarro pra longe E continua descendo e dançando sem cigarro Então quando os poliças aparecem no topo da escadaria Ele volta a fumar de novo E depois o cigarro some mais uma vez Parece erro Tem cara de erro Tem cheiro de erro Mas não é erro Trata-se de uma licença poética narrativa Aceitada na linguagem cinematográfica Pra representar performances artísticas Ou números musicais Sabe videoclipe? Então a ordem dos trechos pode ser trocada A tinta azul sob o olho esquerdo do Coringa Muda de tamanho da parte que ele sai do trem Pra parte que ele entra no estúdio do programa do Murray Bom, mas aí não tem nada de errar não Há um salto no tempo entre esses dois momentos Como ele parece bem acomodado em um camarim Creio que ele teve tempo suficiente pra retocar a maquiagem, né? Coringóide entra em cena no programa do Murray Durante a entrevista, as mãos do apresentador mudam de posição o tempo todo entre um corte e outro Começa assim Cortou, tá segurando os cartões Cortou, tá com as duas mãos na mesa, uma pertinho da outra Cortou, elas continuam na mesa, mas agora separadas Cortou, tá segurando os cartões de novo É, isso é tão difícil de evitar quanto difícil de notar se você não estiver procurando Mas realmente tá aí Após o Coringa acabar com a seiva do Murray Várias telas do estúdio de TV mostram a repercussão do caso Em uma delas tá passando o comercial das pilhas Energizer Com um coelhinho mascote Só que o filme se passa em 1981 E esse mascote só surgiu em 1988 Mas aí a gente volta àquela regrinha Claro, se isso não causar problemas estruturais na trama Como não causa, zero erro aí Enquanto o carro da polícia tá levando o Coronga pro Chilindró Ele passa por um posto de aluguel de bicicletas por aplicativo Que obviamente não existe nos anos 80 Tolice Esses toquinhos podem muito bem ser qualquer coisa Pra proteção, pra prender bicicleta, pra enfeite Inúmeras possibilidades Mas eu resolvi deixar essa acusação sem fundamento Porque serve pra gente mostrar como a regra da flexibilidade do mundo fictício Poderia encontrar uma exceção Se por exemplo essa questão realmente mostrasse a evidência de internet Ou aplicativos do mundo de hoje Algo drástico desse jeito só poderia entrar em mundos fictícios análogos ao nosso Se fosse devidamente estabelecido Porque a internet faria diferença no contexto geral Faria diferença na trama Mas como meros postes não representam a internet por si sós Aí no caso daqui não é erro Mas assim como as guitarras do início O mascote de um comercial E o modelo dessa ambulância aqui Que só viria a existir em 1992 Não são coisas de conhecimento comum do público Como a internet é e não faz diferença na história Nem diz respeito às lógicas internas da produção Como a internet faria Esse tipo de anacronismo bobo não conta como erro de lógica Inclusive essa ambulância é mais um falso erro de lógica Enquanto o Coringa tá no carro da polícia A tinta do olho esquerdo dele tá com azul forte e passando pela boca Disposição que fica até a batida Então quando os populares puxam ele pra fora do carro A tinta do olho só chega até mais ou menos metade da bochecha Ok, natural, o movimento da batida pode ter feito a cara dele esbarrar em algum lugar E isso teria mexido na pintura Acontece que depois que ele se levanta A pintura principal do olho esquerdo encolhe E um traço azul aparece na altura da boca pra baixo Realmente existe diferença Mas sabe o que existe também? Brecha pra ele ter posto a mão na cara E mudado a posição da tinta Enquanto o povo tá sendo mostrado Por fim, enquanto o palhaço do creme tá de pé no carro da polícia Sendo ovacionado pelo galerê Na multidão tem um cabra segurando um bastão e outro um cano Porém, ao cortar não tem mais ninguém segurando um bastão ou um cano naqueles lugares Assim como o Coringa tava com as mãos abertas e depois ele tá com as mãos fechadas Ora, 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 se esse não é um momento propício pra gente entender uma omissão temporal Esse momento de aclamação pode ter sido abreviado entre os cortes Pois bem, então esse aqui é o nosso saldo final da montagem de erros falsos ou verdadeiros e blagzambandamplengues E baseado no número de acusações, esse aqui é o percentual de inocência do filme Então é isso, mais um Super 8, tá chegando ao final Fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado, até a próxima aí Elipse Eu tava agoniado Vocês notaram que eu não falei essa palavra em todo o vídeo? Eu tava segurando Tava segurando Ai, precisava só Até a próxima Obrigado.